Luciane Miyazaki, ao vivo com a gente, eu quero saber mais sobre esse caso. O homem segue preso, tá? Suspeito de importunação sexual, que na minha opinião é uma barbaridade, barbaridade. Passar a mão no corpo de uma mulher, ela trabalhava, 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 segurando ali uma faixa de propaganda em Apucarana. Luciane Miyazaki, está em Apucarana, está ao vivo e vai trazer para nós mais informações. Luciane, como é que aconteceu isso daí? Ela estava segurando a faixa, o cara chegou, passou a mão. Como é que foi isso daí? Como que foi parar na delegacia? Conta pra gente. É isso mesmo, Diogo. Esse caso aconteceu na última segunda-feira, pouco antes do meio-dia. Então, três jovens estavam trabalhando na Avenida Curitiba, área central da cidade, local bastante movimentado. Elas seguravam a faixa de publicidade. E o mais incrível é que tudo isso foi registrado por câmeras de segurança. Um homem de 41 anos, ele passa, passa por essa jovem de 19 e passa a mão nela, dá aquele tapinha no bumbum dela, como você disse, né? O que aconteceu? Ela, as imagens aí mostram que ela tenta, inclusive, revidar com a faixa, mas acaba não acertando esse homem que acaba fugindo. Momentos depois, passa uma viatura da polícia militar. Essa jovem aciona os policiais, conta o que aconteceu e descreve as características físicas desse homem, que acabou preso em flagrante pouco tempo depois, como explica aí o sargento Ramírez, da polícia militar aqui de Apucarana. Uma moça, 19 anos, ela estava trabalhando ali na praça, segurando o cartaz, quando, de repente, esse indivíduo aí, ele passou por ela e deferiu um tapa nas nádegas dela ali. Ela até, acho que tentou agredi-lo daí com a faixa, mas na sequência estava passando uma viatura da polícia militar em patrulhamento. Ela solicitou a presença deles ali, informou o ocorrido. De posse das características, a equipe localizou mesmo a ele, estava numa sorveteria ali próximo. Foi feita a abordagem desse indivíduo. É, questionado ela se ela queria seguir para a delegacia para fazer os procedimentos, ela confirmou. Assim, então, ambos foram levados para a delegacia aqui de Apucarana, onde o delegado autuou ele aí no crime cabível ao caso. Em importunação aí sexual, a vítima se sentiu bastante constrangida, tanto que ela optou aí por fazer os procedimentos e não deixar barato. Pois é, né, tem gente que ainda acha que isso é brincadeira, que é uma gracinha, mas na verdade não. É realmente um crime, nesse caso foi atendido aí como importunação sexual. Essa jovem de 19 anos registrou o boletim de ocorrência na delegacia aqui da cidade. O caso está sendo investigado e deve vir para cá, para a delegacia da mulher que vai investigar esse caso. Mas aí, neste caso, né, Diogo, o que ajuda bastante são as imagens. Ou seja, não precisa de prova maior do que essa, que mostra realmente o que aconteceu. Porque essa é uma grande dificuldade em muitos casos. A mulher denuncia e não tem como provar. Mas, nesse caso, a prova está aí, as imagens não mentem e não tem como dizer que isso não foi uma agressão. Porque, realmente, a mulher se sentiu ofendida, constrangida e também revoltada com esse tapinha aí, né. Então, um homem de 41 anos, ele não teve a identidade divulgada, segue preso em flagrante. Inicialmente, o caso investigado como importunação sexual, que pode render aí uma pena de 1 a 5 anos de prisão. Então, hoje a gente fala um pouquinho mais sobre isso, Diogo. Pois é, Luciane, 1 a 5 anos de reclusão, né. Assim, pode ter certeza que pena máxima diante disso dificilmente vai ser dada. Por quê? Porque também caracteriza crime de importunação sexual aquele animal que pega e fica lá com o órgão à mostra, né. Então, sem o consentimento da mulher ou para benefício dele ou para terceiro. Então, assim, existem coisas, assim, mais, vamos dizer assim, mais graves, talvez, que também são classificadas como importunação sexual que mereceriam uma pena maior. Então, sendo assim, pode saber que dificilmente vai passar de 4 anos. Por que eu falo isso? Se for menos de 4 anos, Luciane, não vai ficar preso, não vai ficar preso. Ele vai para um regime semiaberto já. Menos de 4 anos, já começa a pagar a pena em regime semiaberto. Daí você vai para o quê? Para uma unidade industrial? Não tem em Londrina. Colônia penal? Não tem em Evaga. É prisão domiciliar, tornozeleira e vida que segue. E o cara passou a mão na bunda da mulher e vida que segue. Luciane, assim, eu espero, não é culpa do delegado, o delegado tem que fazer o que a lei manda. Mas eu espero que nosso judiciário mude o entendimento, mude a interpretação do que é estupro e do que é mera importunação sexual. Ô, Luciane, você já sofreu importunação sexual de gente te perturbando, de gente tentando ter contato físico ou verbal contigo com o intuito de ter um relacionamento ali, conjugar homem e mulher, sem o teu consentimento, Luciane, já passou por isso na sua vida ou ainda não? Eu acho que a gente pode dizer até que mulher nunca recebeu uma brincadeira agressiva, constrangedora, né, Diogo? Infelizmente, nunca levei um tapinha desagradável desse ou então uma passada de mão mais agressiva. Felizmente isso não aconteceu, porque senão acho que eu revidaria, né? Eu acho que eu era capaz de correr atrás de um infeliz desse. Mas, enfim, mas existe também aquela agressão, aquela cantada agressiva que também serve como importunação e essa aí, quem nunca, né? Quem nunca, quem nunca. Isso daí é verdade. Ô, Luciane, agora você como mulher, encostar no teu corpo, não é algo assim que é... Poxa, o corpo é um negócio sagrado, é teu, cara. Você não pode encostar no corpo de outra pessoa sem o consentimento. Ô, Luciane, é essa impressão ou eu que sou muito conservador, hein? É, fala você como mulher agora, representando as mulheres. Pois não, Luciane? Não, Diogo, eu acho que isso não vale nem pra conhecidos, nem pra colegas, nem pra amigos. Ainda não sei que, de repente, alguém que tem um grau de intimidade que ache isso normal, mas não é uma simples brincadeira. Não. E pra um desconhecido, então, se torna muito mais agressivo ainda, né? Verdade, verdade, verdade. Obrigado, Luciane, pela sua participação. Desculpe se, de alguma maneira, acabei te expondo aqui, mas eu acho que ninguém melhor do que você como mulher pra poder falar, porque às vezes fica só eu falando. Mas é um absurdo. Obrigado, Luciane Miyazaki. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.